Algumas cenas, a personagem que eu ia fazer, tinha algumas cenas de nu lateral, sabe? Não era peladona, mas tinha uns nuances, uns desenhos, assim, né? Eu era menor de idade, precisava da autorização dos meus pais. Minha mãe falou, olha, meu amor, minha filha, não vai. Eu não criei minha filha pra aparecer pelada na TV Globo, em orar. Não vai, não vai. Desculpa, mamãe, eu vou fazer 18 anos agora. É a minha profissão. Não, não é a sua profissão, meu amor. Não é a sua profissão. Você acha que é, mas não é. Então, você espera você fazer 18 anos e aí a vida é sua, você vai fazer o que você quiser. Só que agora, nesses seis meses, não vai rolar. Nessa mesma semana, olha como é que a vida é, né? Na mesma semana, o antigo Sport TV, o Top Sport, né? Estava começando o canal Acabo no Brasil, né? Começou em, se não me engano, novembro de 91, pra ser mais exata. Foi o lançamento do canal Acabo no Brasil, eram quatro canais. Multishow, Telecine, GNT e Top Sport, que depois virou Sport TV. Eles me chamaram pra apresentar um programa de esporte, que tinha o nome de 360 graus. Por que que eles me chamaram? Porque eu, um ano antes, eu cheguei a fazer piloto pra apresentar o esporte espetacular. Eu tinha 16 anos de idade. Caraca! E aí, acho que eles acharam que ia ser um pouco ousado demais de botar uma garota surfista, loira, maluca, falando lá um monte de coisa com o Fernando Vanucci, né? Mas pra tu tava tudo bem? Pra mim tava tudo bem, eu tava adorando. Aquela coisa, né? Adolescente, acha tudo o máximo, pra onde a vida me levar, lá vou eu. Você já era ligado a outros esportes? Não, sempre gostei. Esporte foi minha vida, pratiquei esporte a vida inteira, ainda praticava esporte, acompanhava esporte, adorava esporte, sempre gostei de esporte. Lá em casa o esporte sempre foi muito vivo. Minha irmã foi jogadora de vôlei do Flamengo, assim, o esporte sempre foi muito vivo lá em casa. Pô, tu tinha uma cabeça boa também, porque com 16 anos... Eu acho que eu viajava muito, né? Entendi. Então, você viaja muito, você é meio que obrigado a amadurecer um pouquinho, né? Então, não tinha muito jeito. Eu viajava, já competia. E o esporte tem isso, né? O esporte, ele ensina muito. Se você pega um jovem de 14, 15 anos de idade, que pratica esporte, mas pratica... Quando eu falo pratica esporte, é praticar esporte mesmo, é treinar todo dia, igual o meu filho, mais novo, né? Treina todo dia, tem competição, tem que se preparar, tem que ter responsabilidade, tem que dormir cedo, tem hora pra tudo, hora pra comer, hora pra acordar, hora pra escola, fazer dever. Quando você pega um adolescente, assim, e... Acaba amadurecendo mesmo. Amadurece muito mais, assim. Eu não tô falando de comparação, porque eu não gosto de comparar ninguém, que eu acho que cada um tenha o seu ritmo de vida, né? E as suas descobertas. Mas o atleta jovem, ele é um pouco mais maduro, talvez um pouco mais responsável, talvez um pouco se conhece mais, sabe mais o que gosta, o que não gosta, o que é, o que não quer. Porque o esporte, ele amadurece mesmo, não tem outro jeito. Ou você amadurece, né? Você aprende todo dia alguma lição de vida, alguma coisa, né? A tal da resiliência, a tal da atitude, a tal da coragem de você não ter tanto medo, ou de você entender que medo é esse que você tá sentindo, que não paralisa, mas é o medo que te serve pra tomar um pouco mais de cuidado, talvez. Enfim, o esporte, ele ensina a vida pra caramba. Eu acho que talvez por causa disso, e o meu esporte especificamente era no mar, né? Você tá lidando ali com a natureza, né? Então, o mar, ele ensina muito, assim. Então, tem lições do mar que eu olho e que até hoje eu aplico na minha vida, sabe? Coisa boba, como, por exemplo, não rema contra a correnteza, que senão você vai morrer, né? Você aprende isso, né? Não adianta você ficar num mar de 3, 4 metros remando contra o campo, você vai morrer, vai morrer. Você não sai do lugar, você não sai dali, você tá cansando, você não para de remar. Vem uma onda, você consegue, vem a segunda, minha amor, na vigésima, você tá liquidada, entendeu? Então, você aprende que não é pra você desistir, você só sai daquele lugar e entra por outro lugar. Você vai chegar lá fora do mesmo jeito, né? Então, essas lições não servem pra vida da gente. Super serve, né? E eu acho que é por causa disso que eu já sabia muito o que eu queria, assim. E eu sempre fui muito prática com tudo na minha vida.